Taxi Protocol, estamos de volta aqui no nosso canal com mais esse assunto, mais esse projeto e você pode até dizer, não sai daí agora não, mas de novo, projeto da Taxi Protocol. Pois é, a gente trouxe faz alguns dias a última atualização, teve gente até que reclamou que eu tenho demorado a trazer novas informações sobre o projeto, mas estamos aqui. Sempre que surgir atualizações a gente traz, não dá pra gente estar trazendo todo dia falando sobre o projeto o dia inteiro, todo dia, que aí você vai enjoar inclusive. Mas temos novidades, Taxi Protocol tem data confirmada de lançamento agora, corretora confirmada e um valor confirmado aí acima daquele que estava programado. Fica aqui que a gente já está de volta com esse projeto. E ainda a gente continuar, eu quero só falar pra você que isso não é recomendação de investimento, tá bom? Analise, pense, verifique, pra poder fazer seu investimento ou não nesse tipo de projeto de criptomoeda. É uma ICO, uma ICO que é a oferta inicial de uma moeda, pode dar muito bom ou pode não dar. Mas geralmente os ICOs ultimamente tem dado bom, né? Tem lançado, tem vindo boom, tem corrigido, tem voltado de novo. Então tem valorizado muito, tá em alta aí os ICOs que têm sido lançados. Taxi Protocol também tá incluído nesse hall aí, que inclusive o projeto tem novidades pra eu mostrar pra você agora nesse vídeo. Vamos lá pro vídeo, já direto pro nosso conteúdo. O projeto então tá no terceiro round, faltando pouco, menos de um dia pra estar encerrando esse round a um preço de 0.60, 0.060. E o próximo round, o quarto round, vai subir pra 0.065. Então aqui é a plataforma, estamos no quarto round aí do valor da moeda da Taxi Protocol. Temos aqui o Twitter deles aqui, inclusive o Twitter aqui da CoinW Exchange, que será a corretora que está oficialmente aqui confirmada no lançamento 1º de dezembro, na CoinW Exchange. A própria corretora já postou aqui, Taxi Protocol será listada na CoinW, aqui já confirmadíssimo a listagem, e olha só, o valor é de, eles atualizaram de 50 centavos, tá? Então, imagina, você compra aqui ao preço de 0.60, 0.06, 0.06, e esse negócio é listado a 0.050, só no lançamento já tem um boom enorme, né? Novamente, não tô instigando você a comprar nada, tá? Apenas analise, veja se você quer ou se não quer, tá bom? É o projeto pra você estar analisando aqui com a gente. E o projeto, né, ele tem algumas novidades aqui, como por exemplo, vamos já, vamos olhar aqui na Binance, né? Eles foram listados aqui na Binance NFT, tá? Então, na parte de NFT, a Taxi Protocol já tá aqui, ó, na Binance NFT, essa é uma novidade pra estar trazendo nesse vídeo de hoje, na Binance NFT. E outra novidade, claro, é o lançamento aqui na CoinW, o valor de 0.50 e a data 1º de dezembro. Aqui nós temos a plataforma, então, né, de criação de NFTs, de contratos inteligentes, e essa é uma, é um forte, então, aqui da plataforma, né? Que é essa questão de trazer oportunidades pras pessoas criarem contratos inteligentes e NFTs e algumas outras coisas totalmente grátis. Basta clicar aqui em Launch App e vai entrar na plataforma pra você criar. Você que é aí, né, por dentro, que tem conhecimento de contratos inteligentes, criação de NFTs, sistemas de pagamento, olha só, você pode estar fazendo tudo isso grátis aqui na plataforma. Aqui na criação de NFTs, você pode estar criando o seu NFT, coloca o título, o nome do NFT, o preço, né, a descrição aqui, sobe uma imagem que você queira estar criando NFT e cria gratuito aqui na plataforma. Tem também aqui de contratos inteligentes, ó, Smart Contract, você pode estar criando aqui o seu contrato inteligente, né? Você vai colocar aqui o nome do contrato e mais as duas opções. Você que entende de contratos inteligentes, pode estar criando aqui gratuitamente na plataforma aqui da TexProtocol. Plataforma feita gratuitamente aqui pra você que trabalha com esse tipo de conteúdo aqui na internet. Voltando aqui, aqui pro Twitter deles, aqui é o Twitter com 40k de seguidores, crescendo muito o Twitter, né, aqui as informações que você pode estar acompanhando o projeto aqui no Twitter também. Aqui nós temos a própria Binance ensinando a comprar o token, todo o passo a passo aqui, a Binance, né, mostra aqui como comprar o TexProtocol. também aqui na Cripto.com, que é uma das corretoras que está em negociação, tá? Além da, além da corretora que vai ser lançado aqui, como nós vimos, vamos voltar aqui, além da CoinW aqui, a Cripto.com é uma que está em negociação e a Max Global também, né? Então, pode ser até que lance em três corretoras quando for lançado. Aqui, inclusive, a Cripto.com mostra as informações do token, mostra como comprar, mostra o supply, inclusive até o contrato do token, ela mostra aqui também. Então, aqui, mais uma corretora que pode ser que a moeda seja lançada. E aqui algumas parcerias, como já nós já mostramos nos nossos vídeos. Só passando rápido aqui, que a gente já mostrou nos outros vídeos, né, é parceria com a Mises, parceria com a Jotart, parceria também com a Partnership e Web Association, parceria com a Firminseed também, parceria aqui com a TechRate e também parceria com a Psavos Capital. São parcerias da TexProtocol aqui nesse projeto. Temos aqui também o hash transação, que já foi queimado mais de 50% do supply de lançamento, foi queimado a 57 milhões, né, do lançamento serão 100, então metade já foi queimado. Isso para dar uma valorizada a mais aí no token da TexProtocol. Então, novidades aí, né, para você, com relação ao projeto, trazendo essas novidades aí, para você não ficar desatualizado aí do projeto da TexProtocol. Ah, então, como você vai adquirir, caso você queira adquirir, você vai entrar na plataforma, eu vou deixar o link aí, só se você se interessou, tá bom? Você vai entrar nessa plataforma aqui, você vai conectar a sua carteira, vai aparecer bem aqui a sua carteira e você vai, ó, vai, sua carteira vai aparecer aqui e você vai clicar em Buy Now, comprar agora. Então, você vai clicar para comprar, a pré-venda é aqui na plataforma, tá bom? O valor mínimo é de 50 dólares, né, o valor que eu comprei são 50 dólares, você coloca aqui, é, pagamento aqui, você pode pagar em USDT, né, aqui, ó, na rede da BSC, BSC, você escolhe a rede aqui, mas eu prefiro o BSC ou o SDT, vou colocar aqui 50 dólares e esses 50 dólares vão se transformar em, é, vamos ver, aqui, em 833 tokens para você, tá bom? E daí você quiser, né, você se interessar, você pode estar adquirindo ou não e logo em seguida, você pode colocar esses tokens aqui, ó, em stake, ó, você clica em stake para aguardar, né, até o lançamento, para não ficar os tokens parados, a gente coloca em stake. Você seleciona aqui o stake que você quer, clica em stake e logo que clicar em stake, na próxima tela você confirma o seu stake. Eu já coloquei os meus todos em stake, tá, então por isso que está sem saldo aqui, porque todos os meus tokens aqui, ó, mais stakes, estão em stake. Todos os tokens que eu adquiri, eles estão já em stake, aguardando o dia do lançamento. Eu coloquei por 60 dias, meus 943 tokens, tá stake aqui, aguardando, né, completar e vai dar justamente perto do lançamento do primeiro de dezembro. Tô confiando muito nesse projeto. Atualizações para você da Taxi Protocol. E foram essas as atualizações do projeto Taxi Protocol, como eu sempre digo, esses projetos que a gente traz aqui, que são de investimento, eu vou sempre estar buscando atualizar da situação para vocês. Taxi Protocol que foi adiado ao lançamento para o primeiro de dezembro, segundo o projeto, é oficial agora, lá com a corretora já oficializada, então em negociação com outras corretoras. E aí, você que investiu, fica na guarda aí, sempre de olho aqui no canal, toda atualização que for saindo eu vou trazendo para você. E o melhor de tudo é o preço, né? Em vez de 25, vai para 50 centavos. Você compra de 5 centavos, 6 centavos, vai ter um bom lucro aí com essa moeda. Obrigado por você nos acompanhar. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário e seu like aí para a gente, tá bom? E se inscreve no canal se não for inscrito. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!